Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Esse aqui é o Portal Responde. A ideia do Portal Responde é responder as dúvidas mais frequentes enviadas para o Portal Sublimático. Dessa forma eu consigo falar diretamente com você que está assistindo esse vídeo agora, que acabou de conhecer a sublimação, que já trabalha e tem uma série de problemas, ou que pensa em investir na área, ou já está trabalhando há muito tempo, mas não tem os resultados que gostaria de ter. É claro que através de um único vídeo não vou conseguir resolver todos os seus problemas, mas a ideia do Portal Responde é sim responder as principais dúvidas que o mercado tem tido ao longo do tempo. O Felipe Melo comentou no vídeo do Portal Responde, onde eu falo sobre bora infantil. Eu vou deixar o link desse vídeo, onde eu falo sobre esse produto tão bacana, logo abaixo na descrição desse vídeo aqui. O Felipe Melo comentou o seguinte, sempre tive essa dúvida, eu comprei um PS Filme Dourado para fazer uma camiseta do grupo que eu toco, mas sempre me perguntei, como eu vou personalizar uma camiseta de algodão, sendo que a arte é colorida e os filmes de recorte sempre de uma única cor? Então, a única forma é comprar o filme em branco e usar essa tinta solvente, ou recorrer para o transfer? Ele comentou então no vídeo que eu falo sobre algumas questões nesse sentido. Então, eu vou separar algumas questões aqui para a gente conversar. O que o Felipe está comentando aqui, na verdade, é um filme de recorte termocolante, que muita gente chama de Power Film, mas não é Power Film. Power Film é uma marca. Então, é filme de recorte termocolante. Não tem nada de adesivo de carro, é um filme específico para tecidos. O filme termocolante, que eu tenho em vários vídeos postados aqui no portal, é da Siser, uma marca italiana que tem um filme que, inclusive, o Felipe está comentando aqui. A Siser possui um filme de recorte termocolante que você pode imprimir, recortar e aplicar na camiseta e compete diretamente com materiais como esse aqui, que é de impressão direta. Eu vou mostrar com detalhes depois aqui no vídeo. Então, você vai competir diretamente com esse resultado aqui, que são aquelas impressoras que imprime diretamente na camiseta, porém, com um investimento muito menor. Esse filme de recorte termocolante, você não vai imprimir na sua impressora corante, pigmentada ou sublimática. Ele é para impressão em máquinas de grande formato, que possuem tinta solvente, ecosolvente ou látex. Esse filme é utilizado, por exemplo, em camisetas esportivas. Ele pode ser sobreposto. Então, Felipe, você pode usar, além de uma cor, você pode usar várias cores, sobrepondo esse filme e criando novas estampas. Então, você tem a opção de filmes com várias cores, um uma cor, outra cor e sobrepondo, ou filmes de impressão digital, que são brancos e podem ser impressos. Nós não podemos comparar aqui o filme de recorte termocolante com o transfer. São coisas bem diferentes, tecnologias diferentes, resultados, qualidades e durabilidades bem diferentes. Então, eu compararia com outros processos, como a impressão digital, que eu apresentei aqui. Porém, com um investimento muito mais interessante, com um resultado tão semelhante quanto. Para você ter ideia, uma máquina como essa aqui, você vai gastar cerca de 100 mil reais. E com filme de recorte, você pode gastar, por exemplo, uns 3 mil reais. Esse vídeo foi gravado em 2017, no mês de maio, só para deixar claro em relação a esses valores. Então, Felipe, você pode terceirizar essa impressão. Você pode comprar o filme e terceirizar essa impressão. Onde? Em estúdios locais que trabalham com comunicação visual, que fazem aqueles banners ou adesivos. A impressora que faz esse banner adesivo é a impressora solvente, eco-solvente e, muitas vezes, impressora látex, que vai poder imprimir nesse filme. Felipe, gostaria de te convidar, convidar você também que está assistindo esse vídeo agora, a conhecer meu curso online de sublimação em camisetas. Assuntos como esse aqui e tantos outros são abordados através desse curso. Então, gostaria de convidar cada um de vocês a conhecer um pouco do meu trabalho fora do YouTube. Acesse www.portalsunimatico.com.br Quero deixar alguns agradecimentos aqui e abraços para a Regiane Isidoro e o Otávio Dantas, que estão sempre presentes acompanhando as publicações aqui do portal. E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, clique aí no joinha e fique à vontade para comentar abaixo também. E se gostou desse vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. E se tem acompanhado o portal e tem gostado, se inscreva no canal através desse botãozinho aqui. Sucesso para vocês mais uma vez, um grande abraço e até mais!